O Rodrigo Sá vai agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa moça. O Rodrigo Sá vai agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Rodrigo Sá vai agora, vamos lá, 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 vamos lá Ele é emocionada, nesse marido que tem, mas o que me faz, no tempo que ela me faz, quer vir, que ela só me guarda de espírito, que ela só me guarda sem ser. Mas o que me faz, no tempo que ela me faz, quer vir, que você não vai ficar, que eu não me engano, quando ainda me entendo. Música Essa moça tá diferente, já não se conhece mais Está pra hora de ir pra frente, está reclamando pra trás Essa moça tá da janela que me cantei de cantar Que a clara está só na tela Então é só pra quebrar Que a clara está diferente, já não se conhece mais Que a clara está diferente, já não se conhece mais Que a clara está diferente, já não se conhece mais Que a clara está diferente, já não se conhece mais Música Essa moça tá diferente, já não se conhece mais Música 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 Música